É, tem gente que a gente, ó, tem umas duas aí que a gente não sabe quem são ainda. Olha, você mesmo. Na verdade eu vou ter que comprar carta pra caramba, vou ter que montar um deck muito bom, porque a gente vai precisar de um deck muito bom. Olha, uma carta da hora, brilhante. Vamos lá, vamos continuar. E nós temos muitos, ó, essa é especial. Nós temos muitos heróis para recrutar ainda. Não muito, 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 mas pelo menos aí, acho que é uns, deve ser uns 14. Ou um pouco menos. Caramba, tô tendo sorte, hein? Pô, quantas cartas eu já tenho? Eu tenho que montar meus baralhos, minhas coisas. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Despeça de homem, vamos aí a mais um episódio de Elden Chronicles 100 Heroes. E neste episódio, com as esperanças renovadas e um aliado bem inesperado, simplesmente surgindo e se aliando a nós. Eu não imaginaria que o Marcos iria se aliar a nós, mas enfim. Agora precisamos ir atrás do resto, porque essa vai ser a nossa última oportunidade para recrutar todo mundo que falta. Porque a gente vai precisar recrutar aí, mais ou menos, até 115, 114 heróis antes da gente começar as batalhas finais. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadão. Pega um aí do petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas antes, deixa o que já quer que esse coração se não for inscrito. Já aproveita e se inscreve. Bora lá. Bem, eu consegui montar aí um baralho com uma porrada de cartas. Eu acho que tem uma para cada personagem do jogo. Eu estou com 128 de 160. Eu acho que precisaria vir mais um pacote, alguma coisa assim. Mas para a gente aumentar o pacote, precisa de, como posso dizer, precisa de grana. Ah, criatura. Eu tenho você agora! Oi? Eu ouvi que havia alguém lá fora que mais forte do que eu. E eu já estou procurando você desde o tempo. Quem é você? Quem é você? O nome é Shixin. Steve Wren Warrior. Agora, me afasta! Eu quero ver essa força para mim mesmo. Tá bom. Você parece bem difícil. Ok, então. Você me desafia a uma duela? Uma por uma? É naturalmente. Só você e eu, bucko. Vamos arrumar isso. Ok. Onde você quer combater? Por que não ir aqui? Com todas essas pessoas por volta? Eu ouvi que é um grande velho que não hesita a vanquistar mesmo seus próprios alunos. homens, mulheres, não é nem os filhos que estão perdidos de sua raça. E você perdeu sua nerva agora? O que? Eu nunca faria isso. Se você dizer assim. Agora, venha comigo! Não guarda nada de volta! Eu não. Ele não entende. Bem, onde está a sua arma? Hum, onde está a sua caixa? É. O que está errado com você? Eu estava desafiando você para uma jogada de cartão. Eu literalmente não poderia ter sido mais claro. Ah, eu acho que você poderia ter. Eu acho que você pode ter. Eu acho que você pode ter. Hum. Beat this! Here I go! Woo! É. Eu acho que você pode ter. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E... Oh, sim. E é um tipo de peixe, mesmo que não tem peixe nela. Renda as bellas? Hum... Você vai ter isso agora, então? Oh, não é para mim. É para essa pessoa que eu conheci, que comia quando ela era pequena. E agora ela não se lembra. E então ela não se casou. É meio complicado, mas... Hum... 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 eu tenho literalmente nunca pensado é isso a verdade muito legal como você não vê mais pessoas aqui Desses mortos-vivos Mas ela tá lá Fina, imponente, chique Não importa o que tá acontecendo em volta dela Oh, o que é isso? Posso ter isso? I don't believe it Nova, I know how rude it is to ask But might I try some of this? Oh, well, sure Thank you This is the recipe I am certain of it The soup is neither too sweet nor too salty And the aroma carries up the nose And laughs at the mind With visions of seafood I could cry It's bringing back so many memories Noah, what is this called? It's called vegetable milk soup Mm-hmm That's it? That's the whole name? Ding Oh, I am so sorry I shouldn't laugh You won't hurt my feelings I didn't make it One of my comrades did I think I might have convinced him It was for the greater good Or something He's very passionate and sincere When it comes to cooking He knows how much it means to people Personally I'm just really happy I'm just really happy you like it Passion And sincerity Is that what it is? Mm-hmm Noah The scales have fallen from my eyes Huh? Thank you At long last I am beginning to think There is hope for me Oh, and Henceforth You may call me Foxiel Well, bride in the making And now I must repay you For the nourishment of body and mind I will make my spear dance for you And also try not to destroy your kitchen I will make my spear dance for you And then I will make my spear dance for you Toast sweet sugar toast This is dire If the creature has grown as big as they say Não, 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 isso não é impossível, foi uma coisa tão pequena, então de novo, depois de 100 anos, os preços estão perdidos, mas isso significaria isso, oh, por favor, o que estou dizendo, não é minha culpa, eu sou muito mais amigável para fazer um erro, Ok, E ainda, o problema continua, eu suponho que eu poderia me cuidar de ela, mas por que enfrentar uma perna quando o mundo está cheio de canções? Cudo de carne, ela quer um tanque Eita Meu Deus, ela é insuportável Cudo de carne, ela quer um tanque Oh, uh, it's, uh, well, from what I hear, once upon a time, some incredibly talented sorcerer was conducting an experimental ritual But confounded, he left behind the raw lens he was using, and, uh, actually, what I mean is the experiment went awry entirely on its own and burnt a creature of pure nightmares Ok And we can't have that, now can we? People are too afraid to even take their boats out Don't you want to help? Doing a good deed is simply the best feeling Not to mention all the paths on the back you'll get From the air about you, I thought you'd jump at the... Yes, I'm in. I love helping people. Let's do it That's the spirit, Snookums If only all your peers were so eager Mano, ela parece a mistura da Melody com a Francesca Shall we depart, forthwith? Vamo lá, né? Heck yeah! What are we waiting for? Let's go right now Um, yes You think maybe you're being a little too eager? People ever tell you that? Although, I do appreciate the enthusiasm Now, follow me, yes? I'll have us at the cavern faster than you can say Who is this pinnacle of cuteness I'm traveling with? He's very well-taicamente He's very important Me họpato Come ت chamado And they're very untested At one where you're forcing is too different A man of the planet Five to choose Isn't an idea How are you hitting? I don't care If your thoughts Claro. Ah, os carinhas estão aqui. Pegando recursos. Muito que bem. Parabéns para vocês. Continuem pegando recursos. Eu vou jogar tudo no... Jogar tudo no automático. Caraca, minha filha. Caraca. Caraca, minha filha. E pensar que eu tinha dificuldade quando eu entrei nessa caverna pela primeira vez. Isso que se chama senso de ficar forte. A gente vai ter que ir até o fundo da caverna. Eu acho que até aquela parede lá que não abria. Eu acho que agora vai dar pra abrir. Eu acho que agora vai dar para você, Rune. Eu acredito que isso, não é? Não é surpreendente. Eu acho que vamos chegar ao fundo da caverna. Ah, foi ela que fez isso. Ah, foi ela que fez a merda. Foi ela que fez a merda. Foi ela que fez. Ou seja, o monstro que a gente encontrar ali vai ser criação pura e simplesmente dela. Hum, então parece que isso é onde o experimento tomou lugar. Que cara de pau. Eu pensei por certinho que nós tínhamos acertado com esse bravado gobbler até agora. Talvez eles me mandaram um cabelo alto. No qual caso, eu estou absolvido. Não que uma perfeita como a minha própria ganharia no primeiro lugar. Hum, Momo, você gostaria de me dizer o que realmente está acontecendo aqui? O segredo da perfeita bonita? Oh, isso é muito impossível. Eu quero dizer, onde começar? Não, eu não quero dizer isso. Hum, o que está acontecendo? Algo que não deveria ter acontecido. Algo que não deveria ter acontecido. Ah, é um crack. Até que é bonitinho. Não, eu não quero dizer isso. Tchau. Tchau. Ai. Por enquanto só ataca a minha mão. Tchau. Tchau. Aqui vai. Tchau. Tchau. Caramba. Tchau. 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 Agulha de gelo. Tchau. 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 Podia ter tirado mais. Tchau. 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 Vamos lá. Vai. Sério que não abriu a droga da comporta? 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 a cura quem tá precisando você tá precisando de cura e nossa a onda de recuperação eu vou tá aqui pai e aí e aí Ah, tá me zoando. Agulha de gelo. Eu chamo a você, Rune. Nossa. Você gostou? Você pediu isso. Você tem. Arcanas! Ficou. 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 ae cuna da água pura pena que não deu muito XP quem é o mais forte e fofo de todos eles agora? isso é certo é ainda eu o que era isso? e como no mundo você conseguiu um cano aqui? bem, schnuckums agora que eu recorrei o rosto que eu ativei e dei meu pequeno boobu eu posso te dizer meu nome é Moriarty Gardestein e eu sou o maior sorcerer da minha idade ok ela é insuportável ok ok poor dear seu mente deve estar subindo não é muito comum Quem está em frente a um grande e poderoso Quem está em frente a um grande e poderoso Sorcerer! Então, eu vou dizer isso. Você é uma garota pequena garota no exterior, mas uma séria-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe? Não! Então você estava exagerando sobre a séria-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe? Não, de novo. E eu não sou uma garota pequena, não é? Mas eu achei que você gostava de ser chamada de caras. Você não estava dizendo muito. Não, eu quero dizer que eu sou garota. Sabe o bicho-lhe-lhe-lhe-lhe. Hum? Ah... 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 O que você acha, Snookums? Agora, eu vou deixar você em um segredo muito especial? Ok. Agora, escute cuidado. Porque eu tenho que digitar. Me levou centenas de pesquisa intensa para aprender esse segredo. O que significa que é para os ouvintes você. Você está pronto? Hum... Ah... Aqui está. Clicidade... Triumf... ... 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 Desculpe? Você acha que eu não sabia dessa aliança difícil e difícil que você leva, Cupcake? O que você precisa é a minha mágica e a minha amizadeira para guiar seu armazenamento para a vitória. E ele é insuportável. Eu vou ter todo o inimigo morrendo na capitulação. Hum... Obrigado, eu acho. Runa de SP. Ok. Runa de SP. SP iniciou a batalha em mais um. Tá bom. Runa do abismo, Runa da Água Pura. Vai ser bom para ir, Xaxi. Mas antes, eu só quero dar uma olhada e... Dá para a gente sair daqui? Cadê o negócio do retorno? Moço, eu tenho mais coisa para... Não tenho... Droga. Enfim, mais um recrutamento. Quem és tu? Hum. 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 Eu posso chamar um comandante, um bom amigo. Oh, então você está procurando se juntar? Se você fosse um guerreiro que vale lutar, então veja, eu vou se juntar com a sua cruzada. Mas primeiro, sua destino deve ser fechada. Você deve enfrentar o julgamento de verdes. Estou ouvindo. Um grande duelo, garoto. Se você puder me levar, então eu vou saber que você é um verdadeiro guerreiro e que nossos destinos estão alinhados. Estou pronto para a sua desafio em qualquer momento. Simplesmente diga a palavra e nós começamos. Bem, vamos lá, né? Ok, estou pronto também. Vamos ver o que você tem. Tanto fogo, eu gosto. E agora... Estou preparado para ser testado. Toma na cara para ficar esperto. Seja em todas as chances. Estou preparado para ser testado. 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 quando ele fala também do e aproveitar a chance e agora ele fala que ele tá pronto para ser testado você ataca e já percebi o se every chance o alicanto pulses punches for no one let's do this atirar a nossa tá para eu agora tá puta vida o caramba e da hora E aí Caraca. Pô, isso ficou muito da hora. Magnífico. Eu estou derrotado. O Golden Bird rica em você, garoto. Você se provou um verdadeiro guerreiro. Agora que nossos destinos se juntaram, vamos lá e fazer uma batalha juntos. A luz do Golden Bird, eu te prometo glória e vitória. Ele cantou e entrou para a equipe, soldado dourado. Ele fica aqui, na passagem do Pico Nevado, quando você entra norte e aí você vem até esse pontinho aqui, até o final. Estamos em leste dos dois chifres. E aqui... Hugo! Aí você está. Eu sabia que eu te encontraria. Aui, o que você está fazendo aqui? Estou procurando você, claro. Claro. E aí veio nosso dia de treinamento e minha professora nunca apareceu. Ele sumiu. Ele foi comprar um bolinho de arroz. Você só me ouviria? Hoje, Hugo, você verá de primeira vez apenas o quanto minha arquitetura chegou. Oh, vamos lá. Por que você tem que pôr a raiz no vento quando você se assustou? Um... Para alguns anos? Mais como ela sempre está aqui. Eu vou explicar mais tarde. Agora eu preciso da sua ajuda. Ela vai se calmar se ela derrotar em uma luta. Eu vou levar todos vocês. Vamos continuar. Nossa... Tudo pronto. Pronto se você estiver. Então, começa. A desafio foi aceitado. Como é isso? Ah, pegue isso! Caraca, ela dá dano, hein? É, mas não deu, né? Ah! Você gostou? Sim! Não vale a pena apoiar a minha espada. É, mas não deu, né? Ah, não! Ah, não esperava mais. Ainda mais. Você ainda está deixando a emoção chegar o melhor de você. Esses grandes movimentos de descanso. Mas eu... Eu trabalhei tão difícil. Você me deixou todo por mim. Eu pensei que se eu continuasse treinando... Oh, não. Nós não queríamos... Eu vou deixar ela sair do seu sistema. Eu conheci ela desde que ela era uma espada. E é assim que isso sempre acaba. O meu pai e eu somos amigos de espada. A forma como ela balou a primeira vez que nos assistiu. Hum. Fierce como um tigre em um momento... ... 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 Isso é por isso. Eu percebi que você atingiu diferente em torno dela. Eu posso dizer que ela é alguém que você está perto. Então, o que esperas? Claro que eu vou ser triste. Eu perdi. Não é o mesmo que quando eu era pequena. Bem, de qualquer forma, nós passamos muito, não é? Mas você se tornou mais forte. O que você diz, Noah? Ela se proveu capaz de lutar. Ela pode nos juntar? Claro. Aoi entrou para a equipe Arqueira Orientais. Seria oriental apenas. Enfim, um erro de tradução. Aí. Você ouviu isso? O que você diz que celebramos? Qualquer coisa que você quiser. Meu tratamento. Dorayaki? O que você diz? Certo. Para a barata do suíço que é. Eu estou aqui agora, Noah. Vá, vá, vá! Não! Tá bom, só que não, porque a gente tem mais gente aqui. Vocês estão doidas? Olá, criatura. Coisa, tá bom! Ah, engraçado. Teste tensão de abertura. Mas o Verdade é lá. Vou sair dessa? Ou não é isso onde o Dijkstra chama de desacento? E aí, amigo, não tínhamos passos em um deserto? Tenho um oferecimento para você. Alguma chance que você poderia ser tauta em um desafio físico? E não se preocupe, Dykstra não se empurra no recompensas. Ha! Alguém está de bom espírito, mesmo que nós tiramos do outro peito como um peito de peito. Você sabe o que eu acho, Nolan? Eu acho que ele deve ter uma liderança. Eu me enlouro de um peito de lensa. Oh, bem, se a Quinn está aqui, então podemos cortar direto para o peito. Você está dentro ou você está fora? Estamos dentro. Um desafio emocionante físico? Isso é verdade. O EPC para acabar com todos os EPCs. Não há longe de Twinhorn. Eu sei que esse lugar incrível vai te ensinar como um huracão. Você prontos para isso? Tem esse gigante de pedaço de pedaço lá embaixo. O Colónio Goliath Valashnu. Tá bom, hein? E nós não nos invitamos ao turtel para chegar aonde estamos indo. O turtel é onde estamos indo. Ok. Ah, eu acho que você está pensando. Mas Dykstra, os turtelos não têm dungeons na sua mão. O que eu só posso responder. Se você não se empolga? Eu a felicidade não sou de um teatro. Ah! Ok, certo. Eu te ajudo. Se você acreditarem nos juntar. hum hum nada mais que justo All right all right you got yourself a d bem a vou fazer o seguinte eu vou não dá para trocar você né Acho que dá pra remover você Ele vem pra cá Pode ser Já que ele, como fala, como ele é médio Agora, vamos lá, não há tempo para gastar A atingir o Goliath colônio vai ser um roloque no tempo ruim Espera, o que? Nós estamos deixando agora? Sim Sim, não há tempo mas o presente Dijkstra vai te dar a aventura de cabelo de uma vida Agora vamos lá Sim, chegamos O que parte? O que parte? Pra trazer o navio junto à esta coisa? Ou clamberando? Ah, não seja um downer A parte do fun começa agora Você e seu braço, Dijkstra Você recebe o Dijkstra como seu treinador É o que você chama de ganho, ganho, ganho Agora, peça sua Kikster em gear, porque essa aventura está funcionando! Hum, quem que eu deixei de... Só pra eu ter uma ideia Eu deixei você, de cura Eu deixei você, de cura Não cabem mais recursos na minha bolsa Nossa, não quero nem saber Vou descartar todas as suas madeiras Ah, vou descartar mesmo Porque, tipo, eu já tenho uma porrada de madeira lá no... Quando eles já pegam um monte de madeira Ah, a mesma coisa pedra Pra que que eu vou querer pedra? Tá me zoando Com a minha cara Não Não, 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 não Tem um baú aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima do negocinho Oricauco, é aqui que a gente pega Cristal material Aí sim Oh, eu tô precisando de Oricauco É hora de ir Que minha mala Luciano E aí 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 Enquanto vamos acumular SP Caramba Será que esse bicho vai dar o recurso que eu tô imaginando? Não, não, você é 2 mesmo Eu não tô querendo muito não Eu chamo a você, Rune Não, cada batalha disso daqui acho que... Será que cada batalha que a gente enfrentar nessa região vai ser um mini-boss? Isso é praticamente um mini-boss Tudo bem Isso Aê Subiu todo mundo Deu 1000 de XP Subiu todo mundo Receita de macarrão à carbonara Nossa, é muito ruim de enxergar esse mapa Onde é que eu tô direitinho e as coisas que tem nele Nossa Nossa Deu 1000 de XP E aí Olha a coisa Armando E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou usar quebra-queixo e eu vou usar corte e eu vou usar sua barragem mágica e aí só a magia do coração mesmo ainda não dá para usar que precisa de dois tá bom e aí 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 e eu acho que dá um como fala um rodada de golpe de cada um tá boa ele já tá vermelhinho e aí e aí e aí e aí Caramba Tá Vamos vir por aqui O lugar é meio complicadinho Nossa, você tá me zoando Hum Eu não tô muito fraco, entendeu? Então acho que eu vou só atacar normal mesmo E vou administrar a cura quando eu precisar Não é mesmo Também dava pra vir por aqui A vez se danar essas pedras malditas É, agora vai ter um dragão meio Nervoso Por enquanto tranquilo Por enquanto eu não tô precisando de vida Você tá me zoando Tchau 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 O que você pediu? Você tem! Arcanas! Vamos acabar com isso! Eu não vou. Uma de inespulgável defesa. Ok, está funcionando. Esse a gente já está íntimo dele já, então só vai. Ok, está funcionando. Ok, está funcionando. Ok, está funcionando. Ok, está funcionando. Não, por aqui não dá para... A gente vai ter que subir. Entendi. Vamos começar. Vamos no normal mesmo. Acho que a gente já está forte já. Vai tranquilo. Vamos lá. 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 Vai fazer uma rotina. É uma rotina a vida. É uma rotina a vida. Vamos lá. É a primeira vez que a gente enfrenta outra coisa quequency não é um dragão. Eu acredito que isso, não é? Eu passei em todos os lados Ovo campeão Eu gostei Um negócio que sobe E aqui Mas acho que não dá Pra vir ainda, né Tem que ficar muito atento E aí 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 Tchau Caramba Não, eu já peguei esse baú Tô doido É pra cá Devigorar um pouco Coricalco mais dois Muito obrigado Eu preciso do horicalco Como é o seu preparo, Lavo Noa? Porque eu acho que estamos chegando no lugar do trésor Hum Sim, eu ia dizer que eu tenho um bom sentimento sobre esse lugar James está fechando, irmã As armas, up O espírito, up Anything else I'm forgetting, up it goes It's Horlach in time Shall we begin? Globomante e Leto Hum Sabe o que é ruim? É que quando é boss eles Eles ferram tudo O SP Aqui eu venho Caramba, que dor Agulha de gelo Pessoal ataca Tá, agora vai ferrar um pouquinho Onda de recuperação Você ataca Vai Eu vou lidar Eu vou lidar Você está bem? Eu não sei Eu não sei Você pediu Você tem que fazer Você tem que fazer Você tem que fazer Arquina Ah, tá todo mundo ferrado. Já tô no amarelo. Onda de recuperação e você vai no falso impulso também. Ai! Tá todo mundo ferrado. Ah, tá todo mundo ferrado. Até que foi bom. Até que foi de boa. Pô, ganhamos 5 níveis nessa brincadeira. Eu diria que tenho meu trabalho para o dia. Brá! Vamos lá! Vamos lá para a parte onde aclamos nossos espoilos, hein? Então, você encontrou o que você está por aí? Hum. Eu ainda não acredito em toda aquela luz de qualidade que encontramos. Isso é completo, certo, bró? E não pense que seu amigo Dykstra esqueceu sua promessa. Eu estou! Estou no time! Eu vou amarrar sua aliança tão forte que você vai esquecer o que era sem mim. Eu não acredito nisso por um segundo. Obrigado, Dykstra. Eu acho que com isso a gente consegue voltar lá, né? Passagem do pico nevado, a gente consegue voltar lá? Ah, a gente consegue voltar lá. Livro desbotado, capítulo 18. Está muito escondido. Muito escondido. Não dá para ver nada. Mas está aqui. Temos ainda dois recrutamentos vitais. Só que esses recrutamentos vitais, eles são bem caprichados. Tem missões, tem historinha de cada um deles. E a gente vai precisar ver em separado. Aproveitar bastante, porque tem coisa para caramba. Só que isso nos próximos episódios. Espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aqui o joinha que é só clicar. Coloca um comentário falando que você achou. Compartilha com os novos vídeos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.